Muito bem, vamos continuar com o seu Jornal da CTV, vamos falar agora sobre umbu, a safra de umbu. Esse ano foi muito mais do que esperado e o fruto está sendo aí, gente, de forma diferenciada, viu? As chuvas que deram no ano passado acabaram que adoçando mais ainda esse fruto que tem aí uma temporada curta. E aqui na zona rural do município de Sumé, encontramos a árvore quase que sagrada aqui nas terras, o umbuzeiro, que está lotado de umbu. Umbu aqui é o que não falta e a gente veio presenciar, vivenciar a retirada do umbu. Aqui vamos coletar algumas frutas para mostrarmos a quantidade de umbu que está na safra deste ano de 2023. E não é pouco, né? Também é um trabalho meio difícil, pois um umbuzeiro tem os seus garranchos, não tem espinho, mas tem os garranchos que atrapalham a retirada. Neste caso aqui, tem muitos umbus no chão, muitos não prestam mais, já amadureceu, serve para os animais que por aqui passam. Outros ainda prestam para você levar para casa, fazer comidas típicas ou até apreciar esta fruta saborosa aqui do careri. Vamos mostrar aqui de perto, primeiro a quantidade de umbu que tem aqui neste pedro umbuzeiro. Veja só a quantidade de umbus, muitos verdes ainda, outros estão já carnudos, que chamam um umbu inchado. Aqui, alguns umbus, esses aqui estão pequenos ainda, mas aí a gente, vem aqui ó, esse umbu aqui por exemplo, ele está inchado, um umbu inchado quase que maduro. Esse aqui é perfeito para tirar a sua polpa. É um pé de umbuzeiro que esse ano ele veio com carga total. Nunca tinha visto na minha vida um carrego maior do que esse, não. Estou com 56 anos, fiz 56 anos, eu nunca tinha visto na minha vida. Aqui quando ele começou a florar e deu aquela chuva do mês estrasado, né, mês passado do mês estrasado, aí... Então, as chuvas aí que deram um mês, há dois meses atrás, influenciou bastante para a alta produção de umbu deste ano. É, e esse umbu também não passa desse tamanho não, pode ser com chuva, sem chuva, toda a vida foi assim. Aqui tem um umbu para dar e vender, como diz o ditado. Ainda tem muito umbu aqui, ainda vai mais um mês, um mês e pouco, tem que ter... Aquele lado ali, você pode ver daquele lado ali que tem muito umbu verde ainda. Verdeinho, verdinho, é aqui, ó. É, então, a gente lembra que um umbu, ele dá apenas uma vez no ano, né, um umbuzeiro, ele bota a sua fruta apenas uma vez no ano. Porém, esse ano de 2023, ele está botando aí pelo ano inteiro. Dá para catar um umbu aí, faz... Faz muitas comidas, né. Um umbu faz muitas comidas, faz umbusada, faz dindim, faz vários tipos de comida. A gente vê aqui no chão, muitos umbus amarelos, esse amarelinho, ele não... Esse amarelo não dá para levar para casa não, mas entre os amarelos, a gente consegue ver aí algum verde, né. Ó, esses assim, ó, tá vendo, ó. A gente vê que não está muito amarelo, tá vendo, ó. Dá para aproveitar muito isso aqui, ó. Tá vendo? Durinho, ó, durinho, durinho. Fora os que estão no pé, né, para catar. É assim mesmo, ó, tem vários deles que estão durinho, assim, amarelinho, assim, mas... Tá fino. Dá para aproveitar. E a gente não vai deixar de catar, a gente não vai deixar de catar essa fruta tão deliciosa. Vamos agora catar um umbu, né, e ver aí quanto a gente consegue de umbu aqui para levar para casa. E depois de algum tempo aqui embaixo do pé do umbuzeiro, fazendo o serviço de catar umbu, temos aqui a relíquia daqui do Nordeste. Um balde cheinho de umbu. Tem umbu maduro, tem umbu inchado, tem umbu aqui mais durinho, tem umbu de toda qualidade aqui. A gente catou, ó, umbu inchado, fazer umbusada, fazer comida, umbu maduro, umbu comestível, bastante carne. Apesar de ser pequenininho assim, mas carnudo. É doce, né? Aliás, não é doce, é umbu, né? É. Doce, doce. O que nós fazemos também, já somos feios. Muito, ó. Muito suco eles têm, ó. Você pega ele assim, ó. Olha aí. A água tem muito, hein? É pequenininho, mas é... O caroço dele é pequeno demais. Esses aqui tem uma diferença, né? Que eles mesmo maduros assim, eles são durinhos, ó. Não são furados, não. Eles são duro, duro, ó. Duro, duro. É, esse é amarelinho assim, ó. Ó, ó, você pode apertar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele fica molinho, molinho. Você vê, ele não mina nada. E os pés de umbuzeiro aqui, estamos no início da safra geral. Aqui não. É que esses pés de umbu aqui, nessa terra aqui, eles produziram mais cedo. É, é. Na realidade, esse aqui é mais cedo. Por isso que ele tá deixado. Tem outros ali, os pés de umbuzeiro, lá vem. É, é, ele é mais tarde. É, tem outros pés de umbuzeiros aqui, a gente vai lá, vai lá verificar, vamos lá dar outra olhada, né? É umbu por toda parte aqui, mais um pé de umbuzeiro. Aqui, umbu carnudo. Tá no tempo, hein? Porém, esse pé de umbuzeiro aqui está com uma deficiência. Os umbus verdinhos estão caindo no chão. Mesmo verde, sem estar no tempo, eles estão caindo, né? Por que isso deve estar acontecendo, né? O que será, por qual motivo faz com que esses umbu, mesmo verde, estejam caindo? Umbu tem muito, demais. Tem de cacho aqui. Mas aí, tem essa dificuldade aqui no pé de umbuzeiro que está caindo umbu. E aí, os umbu verdes estão caindo aqui, né? Por que será? Eu acho que é a falta de chuva, pode ser. A falta de chuva, ou talvez pode ter carregado demais. Você vê o carrego, como é que é, né? Carregou demais e eu acho que, não sei. Aí, é destito, ó, a situação. Faz dias que está assim, ó. Você vê que esses umbu, eles caem de verdinho. Está amarelo, ó, a situação aqui. Agora está começando. Mas você pode provar desse umbu aqui. Prova dele, para você ver. Esse umbu, ele é mais acedo. Ele não desenvolveu assim, ó. Você vê que ele é acedo bem mais. É o outro lá. É. O outro lá é melhor, né? É diferente, é diferente. Está vendo? É esse cara. É muito gostoso esse umbu. Isso aqui, na época, ele nunca carregou desse jeito. Eu nunca tinha visto um carregue desse. Aí, era um carregue que... Aí, a gente vinha aqui, a gente põe o umbu para fazer embusado, essas coisas assim, tirar o umbu inchado. Era bem embumadura aqui mesmo. E ele era doce, não era destito. Está aí. Essa é... Para você ver, só. Ele já caiu assim, ó. Está bem? Está aí. Essa é a safra do umbu, que está aqui na região do Cariri. Muito umbu aqui. A gente não para de comer umbu aqui, quando chega aqui embaixo, hein? Muito umbu mesmo. É muito umbu aqui na região. Umbu por toda parte. E aí, chega aí a uns pés de não estar segurando aí todos uns umbu, né? Chegando a uns pés de umbuzeiros aí, que os umbu mesmo no verde já estão caindo. Porém, é muito umbu aqui na região do Cariri, zona rural do município de Sumé. E umbu aqui é muito. E a gente vai continuar comendo, chupando umbu. Escava só faz reportagem comendo, né, rapaz? É, mamãe. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.